Oi, amores! Tudo bem com vocês? Vídeo novo hoje aqui no canal e o vídeo de hoje é uma sugestão muito bacana de vocês. Me desculpem, mas eu não lembro a seguidora que me mandou a sugestão do vídeo de hoje. Inclusive, se você foi essa seguidora, deixa aqui nos comentários pra eu te agradecer. E eu amei receber essa sugestão, é um tipo de vídeo que eu ainda não gravei pra vocês. Como vocês sabem, ou se você é novo ou nova por aqui, nos casamos tem pouco tempo. Não é recente, mas tem pouco tempo, tem um ano e seis meses que nos casamos. Compartilhei aqui com vocês os nossos presentes de casamento, tudo aquilo que a gente decorou aqui no apartamento, reforma, tudo que ganhamos. Tem playlist aqui no canal sobre isso, vou deixar linkado aqui em cima pra vocês irem lá conferir. E tem também o vídeo de presentes do casamento. E em cima desse vídeo vocês me sugeriram contar pra vocês quais presentes, quais produtos que a gente ganhou e que realmente valeu a pena e que estamos usando até hoje. Eu amei a sugestão desse vídeo porque vai ajudar aí quem tá noivinha, quem tá com casamento marcado. E quem é convidado, padrinho, etc, que pretende comprar um presente pros noivos. E pra quem não é noivinha, pra quem não tem casamento marcado, pra quem já é casada, inclusive, fica a dica aqui também pra vocês dos produtos que a gente usa e gosta bastante. Fica a minha recomendação caso vocês queiram investir, tá? Então eu espero que vocês gostem, já deixa o like aqui embaixo que é muito importante pra mim. Se inscreva no canal se você é novo ou nova por aqui e bora lá! Bom, pra não ser um vídeo assim muito louco, muito moroso, porque a gente, nossa, amamos os nossos presentes. Amamos assim demais, usamos tudo, gente. Desde o descascador de legumes que a gente ganhou, até a TV, até a máquina de lavar, enfim, usamos tudo. O primeiro produtinho, o primeiro eletrodoméstico, eu não sei bem se é um eletrodoméstico, foi esse mixer que eu ganhei de uma amiga da lindalva ali. Se você estiver vendo esse vídeo, um beijo, eu amei o seu presente. Não tava na nossa lista de casamento e ela deu pra gente e foi extremamente útil. Gente, fica a dica aí se você é um convidado, se você ainda não tem na sua casa. O mixer é uma mão na roda, a gente usa toda semana praticamente. Ele é um... como se fosse um mini liquidificador, pra quem não conhece mixer. Ele tem essa partezinha aqui que ele tritura, ele processa. Gente, dá pra fazer de tudo, purê de batata, qualquer coisa, sério. Ele é muito, muito, muito prático e eu ganhei esse aqui. Uso até hoje, não é um presente muito caro. E ele vem com esse acessório, tem mais um, se eu não me engano, que é um copo, onde você consegue fazer milkshake, sucos e etc. E esse acessório aqui é o que a gente mais usa pra processar alimento, processar alho, processar cebola. Triturar qualquer tipo de verdura. Gente, ele é muito prático, muito mesmo. Então vocês conseguem usar de três formas. O mixer assim, dentro da panela mesmo. Ou você desmonta ele aqui, encaixa nessa parte aqui de cima, trava. Liga na tomada, que tem os botõezinhos aqui de liga, desliga e a velocidade. E aqui você consegue usar como um processador. Gente, pensem num presente que valeu a pena, sério. Nossa, a gente usa demais. Bom, o segundo eletrodoméstico que a gente ganhou e a gente amou, usamos até hoje. A gente não ganhou de ninguém, nos presenteamos, porque a gente tava precisando. E foi um investimento assim, fantástico. Que é essa máquina, essa panela na verdade, de fazer arroz da Oster. Por que que eu gostei dela, né? Todas as panelas de arroz elétrico, elas são ótimas, são super práticas. Mas essa aqui em especial, eu gostei dela porque ela é simples, pequena. Olhem só. Dá pra ver aqui o arroz cozinhando. E você tira tudo isso aqui e lava. Ou seja, ela é extremamente higiênica, prática. Aqui ainda vem uma panelinha pra fazer verduras no vapor. Vou pegar pra vocês verem. Olhem só, ainda vem essa panelinha aqui em cima pra fazer comida no vapor, verdura, brócolis, qualquer coisa. Legumes no vapor. Então você coloca aqui em cima, você consegue fazer o arroz aqui embaixo. E a água que vai fervendo do arroz, você cozinha os legumes aqui na panela de cima. E usa a tampinha de vidro pra ver ali o alimento cozinhando. Pensem numa panela queridinha. Já tá velhinha, inclusive, porque a gente usa quase todos os dias. Ela é pequenininha, faz a quantidade certa de arroz pra um casal. Ela é muito legal e também não é muito cara. Fica aí na faixa dos 100, 100 e pouquinho. Igual o mixer, tá? O terceiro produto, o terceiro item aí de casamento que a gente ganhou, que a gente usa muito. Pode ser, gente, que eu tenha esquecido alguma coisa. Mas com o tempo eu volto aqui e venho atualizando vocês, se vocês quiserem, se vocês gostarem desse tipo de vídeo. Mas nós ganhamos alguns jogos de jantar. E o que eu mais gostei não foi, assim, o jogo em si, a decoração em si. Foi a quantidade. Porque, assim, somos em dois, né? Então, fica a minha dica também pra vocês não darem de presente, assim, jogos gigantes de jantar. Doze, dez, quinze peças, sabe? A gente ganhou três jogos de jantar, todos com seis peças, se eu não me engano. Seis a oito peças no máximo. Acho que eram seis peças. E é super prático porque a nossa casa é pequena, a mesa é pequena. Recebemos poucos convidados. E foi o ideal. Dentre desses três jogos de jantar, dois são, assim, um pouco mais chiques, né? Que a gente usa de vez em quando. E um a gente ganhou pro dia a dia. E foi o essencial. Vou mostrar pra vocês. Vocês já viram aqui no canal que eu já mostrei em outros vídeos. Ganhamos esse jogo aqui. Ele é de porcelana. Não tem marca, não tem nada. E é um jogo, assim, muito resistente que a gente usa todos os santos dias em todas as refeições. Inclusive, foi a tia do Rafa que deu, a Klair. Kla, um beijo pra você. Nós amamos todos os presentes que você deu. Mas esse aqui foi o que a gente mais gostou. Porque é na nossa rotina. E, gente, eu sou super desastrada, né? Na hora de lavar a louça, ele é muito resistente. Enfim, fica a minha dica aí de um presente, de um jogo de jantar um pouco mais simples pro dia a dia, pra rotina. Que eu tenho certeza que o casal aí que vai casar, pros noivinhos vão gostar bastante. Bom, amores, o próximo presente que a gente ganhou e amou, assim, pro dia a dia, pra rotina, principalmente aqui pra cozinha. Eu acho que eu tô mostrando todas as coisas de cozinha, né? Mas a gente ganhou essa panela de pressão elétrica. Olhem só. Que é meu xodó, gente. Eu amo essa panela. Sério, a gente ganhou do meu sogro e da minha sogra. Um beijo pra vocês. Obrigada pelo presente. Também foi um baita presentão. Também não é um preço muito alto. É um presente bacana, assim, que os noivos vão usar muito. Vale também até pra um presente, de repente, de padrinho aí, dependendo da situação. É uma panela de pressão pro resto da vida. Inclusive, eu posso fazer resenha das coisas que eu tô mostrando aqui pra vocês. Um vídeo mais detalhado, pra contar mais informações. Mas essa panela elétrica, gente, pra onde eu for nesta vida, eu vou levar essa panela comigo. Ela é fantástica. Ela cozinha rápido, muito mais rápido do que as panelas de pressão tradicional. Ela não faz barulho. Ela é super segura. É elétrica. Ou seja, aonde você estiver, se for numa viagem, em qualquer lugar, você pode levar essa panela. Faz todos os tipos de alimento. Arroz, feijão, mistura, carne, legumes, peixe. Enfim, qualquer tipo de alimento. E, gente, ela é maravilhosa. Essa aqui, nossa, é da Valita, da Philips. E pra finalizar, gente, eu não ia falar sobre isso. Mas, como é um tipo de um produto, um eletrodoméstico, que eu sei que muita gente gosta. Nós investimos em comprar uma cafeteira. Também foi um presente nosso, meu e do Rafa. Então, aqui, nós temos duas cafeteiras. Eu vou mostrar pra vocês. Tanto a cafeteira que faz café com pó tradicional, como a de cápsula. E isso também é um baita presente. É um investimento que a gente amou. Que realmente vale a pena. De repente, se você é um padrinho, que quer dar um presente um pouco mais bacana. A cafeteira da Oster, que é essa aqui. Essa cafeteira aqui da Oster, ela é um pouquinho mais cara. Tem resenha dela aqui no canal. Vou deixar passando nos cards aqui pra vocês. Mas, a Dolce Gusto, super tradicional de cápsula. Que é muito bacana. Não conheço ninguém que não goste dessa cafeteira. As cápsulas são super em conta. Dá pra comprar no supermercado. E também é um presente super bacana. Com valor super bacana também. Vale muito a pena. Essas duas cafeteiras aqui são os nossos xodózinhos. Foram os nossos presentes pra nós mesmos. E fica também a minha recomendação pra vocês. Se vocês quiserem investir, dar de presente. Enfim, qualquer uma dessas duas aqui vale super a pena. Se vocês quiserem, eu volto aqui e conto mais coisas pra vocês. Do que a gente tem usado. Dos eletrodomésticos que valeram a pena. Aquilo que a gente comprou e se arrependeu. Aqueles presentes que a gente não usamos tanto. Amamos todos os nossos presentes de casamento. Mas esses aqui que eu mostrei pra vocês. São assim, os queridinhos mesmo, tá? Fica a minha dica então pra você que é noivinha. Que você tá com o casamento marcado. Ou você que tá montando aí a sua casa. Que é solteira. Que vai morar sozinha. Quer comprar algumas coisas. Quer investir seu dinheiro em produtos bons. Esses aqui valeram super a pena, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like que é muito importante. Se inscrevam aqui no canal se você é novo ou nova por aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!